Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Marconesporte, patrocinando o site O Feioso, aqui nós temos Fazenda Campinho, em Alfredo Wagner, 120 quilômetros, em que é fugir do calor, da agitação, um descanso na área rural, Fazenda Campinho, falaram que a propaganda aqui do Marconesporte vai ganhar um brinde, e tem imobiliário Steyhouse Jurerê Internacional, compra, venda, aluguel de imóveis, imobiliário Steyhouse Jurerê Internacional, os dois patrocinando o site e a previsão. Estamos aqui, áreas de chuva se aproximando, já estão chegando aqui perto da parte oeste da Grande Florianópolis, aqui tem chuva no norte da ilha, tem chuva, bem, na capital a gente já, pela imagem, já diz tudo aqui, tem chuva aqui no continente, aqui em Biguassu, lá na região que vai lá para Palmas, aqui na Beira Mar, por enquanto está tranquilo, vamos ver aqui, aqui no Morro das Pedras aparentemente sem chuva, e aqui na Lagoa da Conceição também a gente vê aqui, chuva aqui pelo norte da ilha, no outro lado da Bahia Sul, da Bahia Norte, e aqui na Barra da Lagoa por enquanto sem chuva, mas pouca gente na praia. Vai ficar com esse tempo assim, temperaturas na casa mínimas de 20, 22, 24, 26, extremamente agradável, vento soprando de sul, sudeste, isso vai ser a semana toda, numa palavra vai ser uma murrinha o tempo nessa semana, nessa semana. Vamos ter céu nublado, condições de chuva, garoa, períodos de melhora, pode às vezes ter uma pancada boa de chuva, daqui a pouco para, o sol de vez em quando dá uma espiadela, hoje de manhã deu sol em ingleses, deu até para aproveitar um pouquinho a praia, depois fechou e veio chuva. Vamos ver como é que está em ingleses agora, só para o pessoal ter uma ideia. Aqui ó, de manhã chegou a ter sol aqui na praia, agora eu nem coloco porque senão vai vir propaganda. Vamos dar uma atualizada, continua o que? Tempo fechado, que é o que está mostrando a imagem aqui ó, nessa região aqui ó. Então nós vamos continuar com esse tempo instável nessa semana. Para quem queria praia e tempo quente, não vai ter. As temperaturas vão ficar baixas, 17, 20 graus de manhã, 22, 25 à tarde. Isso é um padrão bem baixo para mês de janeiro e a chuva vem a qualquer hora com um período de melhora. Semana toda, acho que até o fim de semana vai assim, com temperatura abaixo do normal. É uma invernada deixando o tempo bem fresquinho. Da Climatera, Ronaldo Coutinho para o Mar com o Esporte. Tchau. Tchau.